Música Fala rapaziada, e ai como é que vocês estão mano? Primeza total? No vídeo de hoje, vamos trazer os 10 gols mais humilhantes de Cristiano Ronaldo E um desses gols é aquele golaço mano, que ele sobe mais de 2 metros de altura mano Não vou nem falar mais de nada mano, vocês estão vendo o vídeo, que golaço, meu Deus do céu Então no vídeo começar, já vai deixando seu gostei aqui embaixo, já escreve em nosso canal E não se esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, demorou? Então é isso, bora pro vídeo, que vídeo de hoje mano, tá um menino demais, é só golaço Música 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 Música